Oi povo! Esse é o primeiro vídeo em português do YYJ Vibes, que é para compor a série Perrengue Chique do nosso canal. Hoje é 8 de dezembro, tá um sol lindo, atípico para essa época do ano, então decidi vir andar em Chinatown e mostrar essa parte da cidade para vocês aqui. Mas, assim como metade da cidade, essa vizinhança também está em obras. E, para ofuscar ainda mais a beleza de Chinatown, eu cheguei justamente em horário de descarregar a caminhão para os estoques das lojas. Porque Chinatown é isso, é essencialmente comércio e serviços. Você vai encontrar absolutamente de tudo aqui em Chinatown. Pense numa variedade. O que você precisar, você encontra aqui. E se você não encontrar, é porque não existe. Mas não é por isso que os preços são baixos. Pelo contrário. Chinatown foi se popularizando, virou atração turística, que atraiu um comércio elitizado com preços para turista. Seja no mercado, na cafeteria, no salão de beleza, os produtos e serviços aqui não costumam ser exatamente baratos. Enfim. Chinatown é acessível por ônibus, bicicleta e carro. E tem estacionamento pago na rua. Não tem banheiros públicos, mas com tanto restaurante e cafeteria aqui, você com certeza vai parar para um lanche e pode usar o banheiro lá. A Chinatown daqui de Victoria é a mais antiga do Canadá, datada de 1858. Aqui teve a maior entrada de imigrantes chineses do século XIX. E assim a população se estabeleceu aqui, com todo tipo de serviço sendo oferecido entre essas quatro ruas perpendiculares à government. Sendo a Fesgord Street a veia principal, que é inclusive onde fica o portal. Belíssimo! Chinatown gira em torno desse portal. E é aqui nesse quarteirão que fica a Fontaine Alley. Fontaine Alley é o beco mais estreito do Canadá. No seu ponto mais estreito, ele mede apenas 90 centímetros. Nesse beco histórico que liga a Fesgord Street à Pandora Avenue, você encontra uma variedade de lojas, desde artesanato, barbearia, estúdio de yoga e até galeria de arte. Apesar do maquinário, ainda consigo apreciar essa arquitetura linda, porque, né, incontestável. As cafeterias e restaurantes aqui são sempre cheios. Sempre! Eu gosto muito do Bean Around the World. Ele tem muitas opções veganas e o café do Brasil. E por hoje é só, pessoal. Obrigada pela audiência. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Aquela coisa toda. Até a próxima!